O curso do Saber Direito é sobre Direito Constitucional. O curso é apresentado pelo advogado da União, Abraão Graco. Nas aulas, ele explica como as constituições brasileiras lidaram com as reformas e rupturas no campo político. Mostra como as decisões da sociedade exigem a legitimação pelo direito, além dos aspectos gerais do sistema representativo eleitoral. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Meu nome é Abraão Soares Graco e essa semana nós estamos trabalhando o constitucionalismo e a reforma política, ou as reformas políticas, como queiram dizer. Nessa segunda aula, nós vamos trabalhar a tradição das constituições brasileiras na questão das rupturas ou mesmo de reformas ao longo desse contexto ou mesmo do constitucionalismo brasileiro. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que nós temos que lembrar, que muita gente confunde também, é a discussão entre Estado e Constituição. Alguns vão falar o seguinte, olha, quem vem primeiro, o Estado ou a Constituição? Ou o seu melhor? Vou fazer uma pergunta para ficar um pouco mais claro. Vem cá, quando é que o Brasil virou um país? Ou melhor, quando é que o Brasil virou o Estado? Qual é a certidão de nascimento do Estado brasileiro? Acho assim que ficou melhor. Qual que é a certidão de nascimento do Estado brasileiro? Pergunto para vocês, podem ser, por exemplo, 1822 com a independência? 1823 com a Constituição da Mandioca? Ou 1824 com a Constituição Imperial? Acertou quem falou a Constituição Imperial. Até porque os dois movimentos anteriores são movimentos políticos. Eles não se transformaram na regra do direito. Vamos só lembrar, na nossa última aula, nós trabalhamos o conceito de Constituição no sentido de Luma. Constituição é o quê? Um acoplamento estrutural entre direito e política. A política dá o quê para o direito? Dá legitimidade. E o que a política dá? E o que, em contraponto, a política dá ao direito? A coercibilidade. Então, o direito dá legitimidade para a política e a política dá coercibilidade ao direito. Vocês vão ver que, no decorrer do constitucionalismo brasileiro, vamos ficar tracejando nesse debate o tempo inteiro. A começar por essa pergunta, não existe, gente, Estado sem Constituição. Ah, mas na Inglaterra não tem Constituição. Quem disse que não tem? A Constituição lá não é no sentido da nossa Constituição, mas lá tem Constituição. Então, primeiro vem a Constituição, depois o Estado. Vocês vão ver que, no decorrer das nossas sete Constituições, nós tivemos as releituras, na verdade, desse Estado brasileiro. Mas o Estado brasileiro foi fundado em 1924 com a Constituição Imperial. Mas, antes de falar dela, eu gostaria de trabalhar alguns precedentes. São quais os precedentes? A primeira ideia, o primeiro precedente que nós temos, é ainda em 1822, quando, no ano da Revolução do Porto, Dom João VI está para voltar para Portugal. E o grande receio de Dom João VI é do seu filho tomar o poder com um sentido autoritário, ou até mesmo deslegitimando algumas situações que, para ele, eram importantes. O que ele fez? Ele fez adotar a chamada Constituição de Cádiz, a Constituição espanhola de Cádiz. E é tão... o legado autoritário é tão grande, que nós vamos ver que ele adotou no sábado de Aleluia, e foi anulada, ele mesmo anulou, um dia depois, durou menos de um dia, no domingo de Páscoa. Por quê? Porque, na verdade, isso abalou, as estruturas, os debates passaram a acontecer em praça pública. No final, teve até o morto, você pegar a notícia histórica aí. Então, a chamada Constituição de Cádiz é um precedente em que ela foi adotada de um dia para o outro, nesse contexto aí do retorno de Dom João VI. Um outro precedente é a Constituição da Mandioca. Depois eu explico o porquê do nome, mas vamos pegar qualquer ideia. Em 1823, nós vamos ter uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi exatamente chamada para fazer um texto constitucional. E esse texto constitucional previa limitações dos poderes do então imperador, a questão da separação dos poderes. E aí, o que aconteceu? Todo mundo sabe. Ele simplesmente pegou a Constituição e jogou ela no lixo. E por que a Constituição da Mandioca? Porque essa Constituição, ela previa, lembra da ideia do voto censitário, dos direitos políticos de primeira geração? O voto era censitário. E essa Constituição tinha um voto censitário. Para votar no Brasil pela Constituição de 1823, o texto constitucional que não foi adotado, você tinha que ter acima de 100 alqueires de plantação de mandioca. Por isso que é o apelido dela de Constituição da Mandioca. Mas ela não foi adotada. São os dois precedentes, a Constituição de Cádiz e a Constituição da Mandioca. Agora, a Constituição Imperial de 1824, ela é uma Constituição do seu tempo. Notadamente, se você pegar as características dela, uma Constituição outorgada. Por quê? Porque quando Dom Pedro I joga a Constituição da Assembleia Nacional Constituinte no lixo, ele chama seus amigos portugueses de Coimbra para fazer um texto do jeitinho que ele quer. E nele, ali, nós tínhamos o quê? Poder Executivo, Legislativo, Judicial, mas você tinha o Moderador, que de Moderador não tinha nada. Então, você tem aí uma Constituição outorgada, outorgada pelo Imperador. Você tinha, não três poderes, mas tínhamos quatro poderes. Lembrando que, até por ter poder moderador, nós não tínhamos controle de constitucionalidade. É muito importante dizer isso. Nós não temos os mecanismos de controle de constitucionalidade no âmbito dessa Constituição de 1824. Além disso, essa era uma Constituição de um Estado chamado Estado Unitário. O Brasil nem sempre foi um Estado federado. era de um Estado Unitário, em que os Estados eram chamados de províncias. É uma Constituição, pessoal, que no seu primeiro artigo dizia que todos eram livres e iguais. Presta atenção. Em 1824, a Constituição dizia que todos eram livres e iguais. Mas essa mesma Constituição que foi promulgada, outorgada em 1824, ela convivia com uma escravidão africana a olhos nus. Então, na verdade, todos são livres e iguais, mas quem são todos? Aos seres humanos. A escrava não é ser humano, então ele não tem dignidade. Olha como é que a interpretação, o ser humano é um bicho cruel. Então, as interpretações, e nós vamos ver que aquelas discussões de Constituição semântica, Constituição nominal, aquela coisa toda, vem desse debate, essa armadilha que plantaram para nós, e a gente convive com ela até hoje, essas mazelas, elas vêm desse período em que você tinha, nominalmente, o texto dizia que todos eram livres e iguais, mas a interpretação que se dava dela era de delimitar quem é que tinha liberdade e igualdade. Essa Constituição, ela durou aí por seus 65 anos, é uma das Constituições mais longas, se não a mais longas, das mais longas que nós tivemos. Mas, no decorrer da sua aplicação, nós tínhamos uma monarquia que não se sustentava mais. Vamos lembrar que, além de Estado unitário, a nossa forma de Estado e a forma de governo, não, desculpa, a nossa forma de governo era a monarquia. A forma de Estado era a federação, a forma de governo era a monarquia. E uma monarquia parlamentarista meio cambaleante, até porque, de novo, com o poder moderador inserindo e miscuindo-se em todos eles, nós tivemos, na verdade, um parlamentarismo muito capenga. O grande problema foi a justificação disso a partir da segunda metade do século XIX, em que você tem um movimento abolicionista muito grande, em que os movimentos vão se rompendo, e as várias leis que eles vão fazendo não vão funcionando. Preciso ter uma ideia. O Zé Murilo de Carvalho, ele conta no seu livro sobre cidadania, uma questão sobre aqueles ditados que a gente fala assim, ah, isso é para inglês ver. O que acontece? Em 1830, a partir da década de 1830, a Inglaterra passa a vedar, e não só isso, a combater os navios negreiros. E aí o Brasil, ele simplesmente, por meio de uma lei, ele acaba com o tráfico negreiro. Só que continuou fazendo o tráfico. Tanto que porto de galinhas, sem essas galinhas, estão chegando. Era um tráfico, era uma atividade hiper lucrativa. E toda vez que eles continuavam fazendo comércio, alguém falava, mas espera aí, mas não está proibido? Não tem uma lei proibida? Aí eles diziam, isso aí é a lei para os ingleses ver. E até hoje a gente continua repetindo, e não sabe a cruel história por trás disso. Isso é só para delimitar para vocês que é o seguinte, a partir da segunda metade do século XIX, torna-se insustentável esse tipo de organização. E nós vamos ter ali, em 1889, uma ruptura, que é a chamada Proclamação da República. Mais uma vez, como eu disse para vocês, dá-se os anéis para não perder os dedos. O segundo livro, do Zé Murilo de Carvalho, que inclusive é imortal da ABL, né? Ele tem um livro chamado Os Bestializados. Por que bestializados? É porque no dia 15 de novembro de 1889, proclama-se a República, e o povo na rua perguntando, o que é isso? Isso é de comer? Como é que é? Então, você tem uma elite política, né? Que dá, é um dos primeiros golpes, inclusive militar que a gente tem. Implanta-se a República. E aí que está. Se tem um ato político, né? Nesse contexto, eu tenho que ter um ato jurídico para legitimar. Vamos só lembrar de novo. A Constituição de 1924, ela não legitimou a independência? A independência é em 1922, é um ato político. Qual que é o ato jurídico para dar legitimidade a ela? A Constituição de 1924. Aqui, da mesma forma, em 1889, nós vamos ter a proclamação da República, no mesmo contexto, em 1890, nós temos até mesmo, né? A mudança de nome do Supremo Tribunal Federal, que até então era Supremo Tribunal de Justiça. Aqui passa a ser Supremo Tribunal Federal. Alguns vão dizer que, na verdade, é dali para frente que se fala em Supremo, de lá para trás não se fala em Supremo. Enfim, não vamos entrar nessa briga, não. Além de implantar também, nesse mesmo ano, o controle de constitucionalidade difuso. Guardem isso, hein? A tradição brasileira no controle de constitucionalidade não é o concentrado. A tradição brasileira no controle de constitucionalidade é o judicial review, que é exatamente o controle difuso. Para somente em 1891 nós termos a nossa Constituição Republicana, a nossa primeira Constituição Republicana, ou seja, a primeira Constituição que vai, ou a Constituição que vai legitimar aquele ato político de 1889. E ela tem uma característica que todo mundo sabe, a influência de Rui Barbosa nela. Por quê? Porque era a cópia da Constituição dos Estados Unidos. Até o nome era igual, era a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Ou da República dos Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil, um horror. E não copiou só o nome, não. Copiou as instituições. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele passa a ser quase que a cópia da Suprema Corte Americana. O Congresso Nacional passa a ser a cópia do Congresso americano. Tanto que ele vai ser bicameral, os senadores representando os Estados, agora são criados, os Estados, e a Câmara dos Deputados representando o povo. Isso é tão interessante que no impeachment, o presidente do Supremo é que preside no Senado. Mas você sabe de onde vem essa regra? Exatamente dessa época. Por quê? Nos Estados Unidos, e nós copiamos essa regra na nossa primeira Constituição, nos Estados Unidos, o vice-presidente da República é automaticamente presidente do Senado. Então, pela Constituição americana, não faz sentido um sujeito que é eleito junto com o presidente presidir o julgamento dele. Por isso que nos Estados Unidos, a Constituição de lá não mudou, preside o impeachment, ou seja, o julgamento por crime de responsabilidade do presidente da República, o presidente da Suprema Corte. E nós copiamos essa regra e ela está na nossa Constituição até hoje. A diferença é que a Constituição dos Estados Unidos não mudou e a nossa mudou. Hoje nós temos presidente do Senado, e hoje o vice-presidente da República não é automaticamente presidente do Senado. Acabou essa regra, só valeu nessa Constituição de 1891, mas a gente continua copiando essa parte ligada ao presidente do Supremo presidindo os julgamentos do impeachment. Bom, ainda nesse contexto da Constituição de 1891, ela é a Constituição que modela a gente até hoje. Vocês vão ver que guardadas as proporções de um ato autoritário, essa estrutura de federação, essa estrutura da Suprema Corte, a estrutura do Congresso Nacional, ela permanece. E a presidência da República, lógico que não podia dizer. Tem o livro do Han Block, que chama-se Sua Excelência ou Sua Majestade, o Presidente da República. Só vocês guardarem, a ideia do presidente da República até hoje é a ideia de um imperador dessacralizado. A ideia do presidente da República como aquele exemplo, aquela pessoa em que vai se olhar. Eles vão dizer, então, que o presidente da República é um imperador dessacralizado. Por quê? Porque nós também pegamos este instituto da Constituição americana, do presidente da República sendo eleito. Ok? Bom, a partir do século XX, nós vamos ter aí a chamada República Velha, a República do Café com Leite, principalmente. Lembrando que a República do Café com Leite não é porque alternava um presidente da República mineira e outros paulistas não. Na verdade, nós tivemos vários presidentes da República que não eram nem mineiras nem paulistas. O que a gente chama de República do Café com Leite é porque a elite política que mandava, aí sim, era a República paulista com a mineira. Essa República Velha, ela vai ser de um Brasil notadamente agrário em que o direito como um todo ele está ali naquela reprodução de um país altamente exportador de bens materiais, que a gente chama hoje de commodity. A primeira guerra, ela passa ao largo nosso aqui. Quando nós vamos ter o advento do Entre Guerras, 1930, a chamada Revolução de 30. E aí é importante esse tema. Por quê? Getúlio Vargas, ele rompe com essa tradição do café com leite, e ele se impõe nesse contexto político. Embora ele tenha disputado a eleição, e ele toma o poder de Júlio Prestes. E aí nós temos um outro contexto que para nós aqui é importante. Em 1932, com a chamada Revolução Constitucionalista, notadamente, todo mundo fala que é de São Paulo. E hoje você tem uma revisão disso, na verdade, que a Revolução Constitucionalista, ela tem o embrião e o centro em São Paulo, mas ela teve toda uma comoção em âmbito nacional, em Minas, no Rio Grande do Sul. A questão é que, na verdade, se limitou a São Paulo por questões operacionais mesmo. é tão interessante isso que, se a gente pegar os nomes das ruas mais importantes, por exemplo, Getúlio Vargas é um nome que tem em várias avenidas em muitos estados, em muitas, digamos, capitais do país. Belo Horizonte tem uma avenida, Getúlio Vargas, Rio de Janeiro tem um Getúlio Vargas. Mas vocês já notaram que em São Paulo tem o nome Getúlio Vargas em alguma avenida? Nem um beco de favela lá ama Getúlio Vargas exatamente por causa desse contexto. Olha o detalhe importante. Os constitucionalistas de 1932 eles são derrotados militarmente, mas em 1934 eles passam a influenciar a Constituição que é promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte naquele período. Mas, antes da gente ir para a Constituição de 1934, vamos responder a nossa primeira pergunta? O Brasil sempre foi um país laico? Boa pergunta. O Brasil sempre foi um país laico? Não. Laico, ela está lá no nosso artigo 19, o laico é aquele que não adota nenhuma religião oficial porque ele adota todas. Toda e qualquer manifestação política, desculpa, nesse caso, religiosa. O que acontece? O artigo 5º da Constituição Imperial de 1824 dizia que, vou falar em linhas gerais, está certo? A religião oficial do Império Brasileiro é a Igreja Católica Apostólica Romana. As outras manifestações podem ser feitas desde que em caráter doméstico e não público. Gente, isso aqui é uma loucura. porque a maioria dos feriados no Brasil são de matriz católica. Porque nós nem sempre fomos um Estado laico, está certo? Porque a nossa Constituição de 1824 era uma Constituição que adotava o catolicismo como religião oficial e, logicamente, as consequências disso, a questão das terras, as questões ligadas não só a feriados, mas a própria prática como um todo. Ok? Muito boa pergunta. Voltando aqui, a Constituição de 1934 era uma Constituição que busca legitimar a Revolução de 30. Demorou quatro anos até debelar-se a chamada República Velha e traduzir isso num texto constitucional. Então, se eu tenho um ato político que é a Revolução de 30, 1934, nós vamos ter um texto constitucional para legitimar esse ato político. E, por incrível que pareça, esse é um dos textos constitucionais promissores. Na verdade, esse é um texto constitucional que foi, ao contrário da Constituição de 1891 que foi otorgada, nesse caso, é uma Constituição democrática, feita por uma Assembleia Nacional Constituinte. Entre os vários preceitos dessa Constituição, é a primeira Constituição do Estado Social. É a primeira Constituição que internaliza direitos sociais, direitos previdenciários, direitos trabalhistas e, mais do que isso, além dos direitos políticos. Vamos lembrar que as mulheres passaram a votar nesse país a partir de 1932 por base numa lei. Vem a Constituição de 1934 e constitucionaliza o direito universal ao voto, incluindo o voto das mulheres. Além desses preceitos, a Constituição de 1934 ela inaugura a chamada Ação Direta de Constitucionalidade Interventiva ou Intervenção Federal. É uma Constituição que durou muito pouco. Por quê? Vamos só lembrar que em 1935 nós tivemos no Brasil a intentona comunista. E a intentona comunista ela vai servir de um entrelaço, na verdade, para em 1937 o Vargas que não era bobo nada, estava olhando o que estava acontecendo em 1933 por exemplo, na Alemanha a ascensão de Hitler. Todos os países europeus estavam erigindo regimes autoritários e ele não deixou por menos. Em 1937 nós vamos ter a famosa Polaca. Por que Polaca? É uma Constituição que foi inspirada na Constituição fascista da Polônia. Ela foi elaborada por um jurista mineiro chamado Francisco Campos lá na fazenda Dona Joaquina de tão democrática que ela era. Então, para vocês terem uma ideia a Constituição do Estado Novo ou também Polaca ou Constituição de 1937 é a nossa segunda Constituição altamente otorgada. A primeira é de 1824 e essa segunda de 1937. E é uma reforma estrutural inclusive na questão dos três poderes. é daí que nós vamos ter algumas lembranças não muito boas para se fazer. A primeira delas o Supremo Tribunal Federal ele perde enormemente o seu protagonismo. Em que sentido? O Supremo Tribunal Federal ele passou a declarar em constitucionalidade de lei ou ato normativo no âmbito infraconstitucional a partir de 1890 com o advento do nosso controle difuso aqui. Só que Vargas ele insere na Constituição de 1937 um dispositivo seguinte se o Supremo Tribunal Federal declarar uma lei como inconstitucional o Vargas pode pegar essa lei e mandar para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional por maioria de dois terços pode tornar essa lei constitucional novamente. Ou seja mais que isso é Jesus Cristo transformar a água em vinho Jesus Cristo impressionante isso. além disso pessoal além desse contexto altamente autoritário no âmbito dos poderes nós temos os famosos decretos-leis então se ele deu uma pernada no judiciário ele deu uma pernada no legislativo também e que sentido? Ele pega da Constituição italiana de Mussolini os decretos-leis e também tinha no âmbito do ordenamento alemão e vem para o Brasil e transfere o chamado decreto-lei por exemplo o código penal o código penal atual ele é um decreto-lei e como funcionavam os decretos-leis? É mais ou menos a medida provisória tanto que a medida provisória hoje é um é uma origem mais amansada dela ora lá era o seguinte o presidente da república fazia um diploma legal e já estava valendo a partir da publicação e o poder legislativo tinha só 15 dias para julgar ou simplesmente para votar se queria ou se não queria a partir do 16º dia se não fizesse nada aí não podia estaria valendo e não podia se falasse já era olha que loucura o decreto-lei então ele dava pernada desculpa o decreto-lei uma pernada nas atribuições do Congresso Nacional em que sentido? à medida que o decreto-lei o presidente da república ele fazia uma norma com força de lei tinha e tinha esse efeito a partir da publicação e o poder legislativo que corresse atrás para aprovar ou não se em 15 dias não fizesse estaria aprovado nós vamos ver pessoal que esse é um dos períodos dos mais complicados no Brasil logicamente que a memória não traz tanto ao lume mas se você pegar os livros de Graciliano Ramos como Graciliano Ramos como Memórias do Cárcere o filme quem não tem o livro pega o filme vocês vão ver como que o recrudescimento desse regime se forçou e aí nós vamos ter o que? 39 a 45 a segunda guerra mundial e começa ali em 43 a coisa de degenerar um pouco porque o próprio Vargas ele era um sobrevivente ele começou fascista na hora que ele viu que a coisa não estava muito boa para o lado pessoal ele mudou mudou para o lado dos aliados um episódio interessante dessa época é chamada carta dos mineiros lembrando que a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro e a carta dos mineiros em 1943 é uma carta conclamando ao retorno das liberdades individuais e aí é uma carta muito interessante que a carta ela foi endereçada aos mineiros mas ela foi distribuída no Rio de Janeiro então na verdade não tinha nada de carta de mineiro então os movimentos os movimentos políticos passaram ao seguinte olha não dá passou a ficar insustentável a posição de Vargas ou esse regime autoritário em que se delimita os direitos fundamentais e aí todo mundo sabe em 1945 nós vamos ter simplesmente a derrocada de Getúlio Vargas e aí de novo para voltar a institucionalidade o que nós precisamos? de uma constituição então você tem um ato político da retirada de Getúlio Vargas em 1945 para legitimar esse ato eu preciso da constituição interessante que depois a gente poderia discutir isso a questão da justiça transicional justiça transicional é exatamente isso é como você sai do regime autoritário para voltar para um regime democrático ou ir para um regime democrático essa transição que se faz se dá por meio do debate nos constituintes nos constituintes no âmbito de 1946 e assim como a constituição de 1934 essa é ainda mais uma constituição democrática não porque foi só feita no âmbito de uma assembleia nacional constituinte mas é porque participou gente que até então era perseguida por Getúlio Vargas para vocês terem uma ideia Luiz Carlos Prestes e Jorge Amado pasmem Jorge Amado foram deputados constituintes na constituição de 1946 e é uma constituição que na virada da metade do século XX é uma constituição que conseguiu até mesmo se fincar por exemplo com o do retorno de Vargas em 1950 coloca o quadro do homem do velho aí de novo não sei das contas tal então ele volta em 1950 e todo mundo sabe do suicídio ou foi suicidado enfim não dá para se saber em 1954 e aí tem um detalhe muito importante quando a gente diz que constituição não é um texto mas é é o que a gente interpreta dela no sentido do que somos e o que queremos ser em 1954 com a o suicídio de Vargas nós vamos ter né uma transição ali também e ganha eleição o JK e parte daquela elite política não queria JK e aí o general Lott ele passa a garantir a institucionalidade para que se aplique a constituição o mais engraçado nisso é que dez anos depois nós vamos ter o golpe militar eles vão dizer que na verdade o Lott ele simplesmente adiou o que seria essa situação do totalitarismo no âmbito do constitucionalismo brasileiro mas vamos voltar aqui JK então assume 55 e guardem isso a primeira constituição em 1946 é a primeira constituição em que um presidente civil eleito passa a faixa para outro presidente civil eleito vocês acham que esse negócio de mudar a faixa é um negócio que tem tradição longa acabam de saber que não a democracia brasileira é uma democracia em construção vocês estão vendo que as tentativas de reforma seja mesmo micro reformas ou mesmo reformas do âmbito de poder constituinte originário elas não dão conta da nossa complexidade em que sentido olha só JK assume passa a faixa para Jânio Quadros e essa constituição ela tem um negócio muito interessante que não tem na nossa graças a Deus não reproduzindo a constituição de 88 lá você tinha o seguinte você tinha eleição para presidente e eleição para vice-presidente é mais ou menos o seguinte você votava para presidente e tinha que votar de novo para vice-presidente então você corria o risco de ter o presidente de um partido e o presidente de uma coalizão completamente diferente um vice-presidente de uma coalizão completamente diferente a constituição de 46 permitia isso por isso que o presidente da república eleito era Jânio Jânio Quadros mas o vice-presidente era João Goulart e vocês podem ver que os dois não se picavam em termos ideológicos mas o modelo eleitoral era esse e aí meus amigos todo mundo sabe que a constituição de 1946 ela vai passar por um problema ali no âmbito do João Goulart por quê? porque o Jânio Quadros ele fica sete meses e como todo presidente tem problema no congresso quem não tem problema no congresso a gente não governa aliás para governar você tem que ter o congresso a gente acabou de ver na aula anterior a discussão do Carl Schmitt com a Chantal Mulf e aí o Jânio Quadros ele quis dar uma de cartola e falar assim olha eu vou falar que eu vou renunciar e aí eles vão ficar doidos que eu volte e aí eu vou voltar com plenos poderes só que Deus se deu com os burros na água porque ele renuncia aí ele fala tá bom tchau pra você renuncia unilateral e depois pergunta pra ele por que você fez isso eu filo por que aquilo a famosa frase do Jânio Quadros a questão é a seguinte o vice dele era o João Goulart e o João Goulart era um sujeito de um projeto mais nacionalista vocês tem uma ideia quando o Jânio Quadros renunciou João Goulart estava na China do então vivo Mao Tse Tung e o Jânio Quadros já tinha inclusive dado oferendas ao Ernesto Che Guevara aí que o pessoal ficou doido peraí o cara já é doido homenageia o Che Guevara o outro aqui está no Mao Tse Tung e aí você tinha ebulição toda a classe política na questão agrária com as ligas camponesas de Francisco Julião você tinha movimento feminista você tinha movimento estudantil então você tinha um arcabou um fervilhão e não era só no Brasil só se lembrar de maio de 68 na França você pega o movimento anti-guerra nuclear então a década de 60 para frente é uma década em que os movimentos sociais passam a se mobilizar e acontece o seguinte os governantes de plantão falam olha João Goulart não pode assumir assim ou ele assume com poderes limitados ou ele não assume e eles encontraram um meio termo fizeram a emenda constitucional a emenda constitucional número 4 de 1961 em que adota o parlamentarismo ou seja a ideia é desnaturar desnaturar os poderes do presidente mandar para o primeiro ministro e aí nós tivemos primeiros ministros como todos sabem Tancredo Neves Santiago Dantas depois de um ano e pouco nós fizemos um novo plebiscito por meio da emenda constitucional número 6 em 63 e acabou não deu muito certo então a nossa experiência parlamentarista interessante nós já tivemos duas experiências parlamentaristas a primeira na constituição de 1824 um parlamentarismo um pouco sui generis por causa do poder moderador e essa experiência de um ano e pouco sobre a égide da constituição de 1946 fato é que João Goulart assume o poder em 64 ele é deposto em 31 de março de 1964 alguns dizem que é 1º de abril enfim não vou o que nós temos nós temos uma ruptura institucional uma ruptura institucional de um regime militar inicialmente a ideia era fazer os expurgos exatamente a dos comunistas ditos comunistas né a ideia de que esse país estava uma bagunça enfim a ideia dos militares inicialmente era fazer esses expurgos só que vem aquela frase de Maquiavel né se queres conhecer o ser humano dele poder os militares gostaram do poder então vem 65 66 eles falam epa vamos legitimar isso e novamente para legitimar esse ato político do golpe de 64 nós vamos ter a constituição de 1967 logicamente uma constituição outorgada uma constituição antidemocrática uma constituição que repete os decretos leis lá da constituição da polaca de 37 uma constituição que o presidente da república é um militar é o presidente militar indicado pela junta militar então quando se faz constituição significa que você quer perenizar a coisa então não é mais aqueles expurgos iniciais e não ficou só nisso em 1969 nós vamos ter uma emenda constitucional a emenda constitucional número 1 de 69 muitos aí dizem que até uma nova constituição porque é verdade ela tem mais de 180 artigos e ela expressamente revoga a constituição de 67 mas vamos baixar a bola um pouquinho espera aqui se a constituição de 67 já era viciada aí você tem uma emenda constituição viciada lógico se alguém perguntava essa constituição aqui é uma constituição a própria medida não é né gente não tem nem passou longe tá então mas tem gente aí que fala então tem doido pra tudo eu respeito quem defende mas não dá não dá é indefensável vocês veem tem artigo da nossa ADCT que fala expressamente que a emenda 1 de 69 é apenas uma emenda não é um texto constitucional tanto que a maioria da doutrina defende isso tá ok na verdade nós tivemos sete constituições com a de 88 e não 8 porque se colocar a emenda 1 de 69 nós teríamos 8 constituições o que não é realidade o que não é verdade e o que que a emenda 1 de 69 ela faz ela fecha ainda mais o regime oriundo do ato institucional de 1968 o AI 5 de 68 em que o regime simplesmente perde qualquer grilhão né e vai pra cima das liberdades individuais e nós vamos ter nesse período os próximos 5 anos é um dos piores momentos do nosso nível institucional as reformas políticas que se fizeram por dentro do regime são no sentido de recrudescer no sentido de simplesmente limpar limpar todo e qualquer ranço de oposição lembrando que nesse período nós tínhamos dois partidos né a Arena que é a dos militares e o MDB e esse MDB era um MDB mais mais orgânico em que sentido a Arena por ser o partido do regime ela tinha algumas regalias como por exemplo isso é muito interessante quando o regime via que o MDB ia ganhar eleição na capital porque as eleições algumas na capital não necessariamente algumas as eleições porque as eleições na capital a eleição as eleições nas capitais elas passaram a ser vedadas que na verdade os prefeitos das capitais passaram a ser biônicos os prefeitos das capitais e das instâncias hidrominerais por questão de segurança pública ou por questão de interesse público enfim quando o regime via que o MDB ia alcançar uma determinada eleição eles mudavam a regra faltando semanas por isso que vocês vão ver que no artigo 16 da nossa atual Constituição de 1988 está dizendo lá que as leis que modificam o processo eleitoral devem estar em vigor há pelo menos um ano exatamente uma vacina quanto que acontecia lá então vamos voltar aqui para essa questão nós vamos ter esse bipartidarismo e além disso nós vamos conviver com cláusulas de barreiras os partidos por exemplo começou na década de 70 o partido tinha que conseguir 10% do eleitorado nacional dividido em pelo menos 9 estados com 7% no mínimo em cada estado então o MDB e a ARENA praticamente é que conviviam e as outras agremiações se quisessem mesmo que fossem toleradas pelo regime tinha a chamada cláusula de barreira e depois nós vamos ver essa discussão mais na frente em que pé que está tá ok bom pessoal a partir de 1974 nós vamos ter aí 74 até 78 79 a abertura do regime mas antes de falar da abertura do regime vamos responder a nossa segunda pergunta na tradição constitucionalista brasileira o STF já teve algum ministro indicado que não foi aprovado pelo senado muito boa pergunta também olha só no final no final do século 19 a regra para ministro do supremo pela constituição de 1891 era o seguinte a pessoa ela era indicada não precisa como até hoje não precisa ser necessariamente jurista basta notório saber jurídico ele era indicado e a partir da indicação ele já começava inclusive a trabalhar e só depois de começar a fazer os trabalhos é que ele era nomeado das burocracias aquela coisa toda meus amigos isso aconteceu com Barata Ribeiro Barata Ribeiro aquela rua Ipanema que você sobe ali Barata Ribeiro ele foi indicado só que o nome dele foi negado pelo senado então ele foi defenestrado do supremo só que não foi numa situação como a gente conhece hoje em que pela constituição de 88 primeiro o que o presidente da república indica depois o senado aprova e depois o presidente nomeia na verdade não a indicação por si só já valia por incrível que pareça pelo trabalho então um exemplo que a gente tem guardadas as diferenças temos sim o exemplo do ministro do supremo que não foi aceito pelo senado federal o ministro Barata Ribeiro ok bom voltando aqui na questão ligada ao fim do regime nós vamos ter de 79 a lei de anistia inclusive o supremo tribunal federal tem dito que ela é constitucional ou ela foi recepcionada melhor dizendo o direito pré-constitucional a lei de anistia e nós vamos ter depois em 1984 mais uma tentativa de abertura do regime que são as diretas já as diretas já foi na verdade uma movimentação digamos cívica e a grande reivindicação das diretas já era a eleição direta para presidente e essa mobilização cívica ela afunilou-se numa emenda constitucional que ganhou o nome de Dante de Oliveira e essa emenda constitucional ela foi votada pelo congresso nacional mas não foi aprovada interessante isso que mesmo não tendo sido aprovada a emenda a emenda das diretas já em 1985 nós vamos ter a emenda constitucional 26 de 1985 que prevê a abertura de uma assembleia nacional constituinte em 1987 pelos deputados e senadores eleitos em 1986 então nós vamos ter o embrião então da assembleia nacional constituinte 87 e aí nós com a abertura não só a abertura do regime mas a derrocada do regime militar nós vamos ter exatamente em 5 de outubro de 1988 a legitimidade ou seja a legitimação do ato político que veio que vinha sendo galgado há décadas anteriores e principalmente a partir do início da década de 80 seja pela lei da anistia seja pela movimentação das diretas já em que você passa a ter uma demanda reprimida dos movimentos sociais para essa as demandas mesmo da sociedade então nós vamos ter em 5 de outubro de 1988 a nossa constituição atual a constituição cidadã nos ditames de Ulisses Guimarães e o que nós temos de diferente nessa constituição bom eis a hora agora de fazermos um contraponto importante aqui o nosso sétimo texto constitucional ele repete algumas coisas de forma melhorada por exemplo o nosso sistema ou nossa forma de governo a nossa forma de governo continua presidencialista porém previu uma emenda desculpa previu no adct no artigo 2º a possibilidade de um plebiscito mudar tanto a forma de governo de presidencialismo para parlamentarismo quanto a forma de Estado desculpa tanto a forma de governo monarquia ou república quanto o sistema de governo presidencialismo ou parlamentarismo e todo mundo sabe que em 93 nós tivemos esse plebiscito e ganhou novamente o presidencialismo e a república mas além disso além disso nós temos o a forma de Estado né a Federação eu disse pra vocês que a única vez em que tivemos um Estado unitário formalmente foi na Constituição de 1824 a partir de 1891 nós passamos a ser um Estado federado só que a gente tem que lembrar que durante aquelas Constituições autoritárias por exemplo de 37 e 67 era um mero federalismo formal que na verdade o poder central era que delimitava tanto que o nosso federalismo ao contrário do federalismo americano o nosso federalismo é um federalismo centrífugo ele é do centro para a periferia ao contrário do federalismo americano que é do que? dos Estados para a União só pra chamar a atenção de vocês que o seguinte a gente vai toda hora esbarrar com essa questão federalista não tem jeito quando você vai falar de reforma política quando você vai falar de poder constituinte não tem como você deixar de falar de uma dessas balizas que é a teoria geral do federalismo mas além da representação do federalismo no âmbito da Constituição de 1988 passou a ser um federalismo alguns até discutem que é um federalismo que poderia ter avançado mais como por exemplo no princípio da parametricidade ou da extensividade que exige que as Constituições Estaduais reproduzam as normas de organização da Constituição da República isso foi muito tímido a gente devia ter modificado isso aí vocês vão ver que é uma das tendências hoje inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal um resgate dessa teoria do federalismo principalmente dando maior autonomia para os estados federados mas além disso nós temos uma recomposição do Supremo Tribunal Federal uma recomposição agora do Ministério Público nós vamos ter além disso das funções essenciais além do Ministério Público nós vamos ter a advocacia pública nós vamos ter a defensoria pública então tem todo um contexto aí em que você vai delimitar como que a sociedade passa a ser agora uma sociedade de conflito uma sociedade que tensiona em que a ideia não é uma síntese como a gente falou na primeira aula mas como que esse tensionamento vai chegar ao poder judiciário e a Constituição de 88 ela não é um projeto pronto e acabado a gente diz que a Constituição é o que a gente faz dela a Constituição não é o texto o problema da Constituição não é o texto mas é o que a gente fala que é a testa é o intérprete é o que nós fazemos dela enquanto comunidade política e ao longo desses mais de 20 anos ela tem se demonstrado como ela está com crédito a credibilidade que se coloca na Constituição de 88 por alguns percalços até mesmo o excesso de emendas constitucionais que foram feitas a ela ou estão sendo feitas a ela traduzem um pouco dessa linearidade mas no geral as nossas instituições estão funcionando você tem a delimitação até mesmo do atrito entre poderes que são resolvidos na base institucional sem necessariamente levar-se para o âmbito da força e por aí vai só que ainda no âmbito da nossa Constituição de 81 quando a gente fechar esse ponto e ir para a terceira pergunta só queria pontuar algumas questões a gente vai enfrentar mais na frente quando se fala em Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva para a Reforma Política é um ponto que a gente vai enfrentar mais na frente eu queria voltar nesse ponto que vocês voltassem essa aula quando a gente retornasse nesse debate outra questão importante se a gente quiser voltar ao parlamentarismo hoje pode por uma emenda constitucional então é um ponto que a gente vai avançar mais na frente mas a gente tem que colocar ele nesse resguardo nessa tensão entre democracia e constitucionalismo a democracia regra da maioria mas o constitucionalismo ou seja todo esse resgaste que eu acabei de fazer com vocês aqui durante todo esse processo ele simplesmente deve ser esquecido ou deve ser de lembrança ou nem ter saudade de lembrança para a gente não cair nos mesmos erros então fica essa equação aí para a gente decifrá-la nos nossos próximos encontros então vamos a nossa terceira e última pergunta todos os membros da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 foram eleitos? essa pergunta na verdade ela tem que ser respondida dentro do contexto dela como eu disse para vocês a emenda constitucional de 26 a emenda constitucional 26 de 1985 ela falou que os membros eleitos em 1986 formaram Assembleia Nacional Constituinte a diferença é que um terço dos senadores de 1986 não foram eleitos na verdade então um terço dos senadores biônicos eles não o cargo deles não estava em jogo em 1986 de modo que um terço desses senadores biônicos também participaram da Assembleia Nacional Constituinte em 1987 que desagou com o nosso texto de 5 de outubro de 1988 lembrando também que não era uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva por quê? vale lembrar que essas pessoas que foram eleitos bem como aquele um terço dos senadores biônicos eles participavam do chamado Congresso Nacional regular então vamos combinar os seguintes de manhã era Assembleia Nacional Constituinte e à tarde era o Poder Legislativo Ordinário então ela não era também uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva bom pessoal então resumindo o nosso encontro de hoje hoje nós trabalhamos os textos constitucionais na perspectiva das rupturas e continuidades e verificamos que as nossas constituições sejam elas autoritárias seja elas mesmo democráticas elas permearam por mecanismos a decorrer da situação política do momento agora a nossa tradição o que nós temos de continuidade nós temos continuidade a possibilidade de se resolver as questões institucionais por meio do direito engraçado que até mesmo as rupturas ditatoriais ou autoritárias elas se deram a buscar legitimar também dentro de um texto isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo mas no processo civilizatório como um todo esse dado é tido como positivo que dá a noção de respeito ao direito o que se vai discutir na verdade a qualidade dessa representação ou mesmo a qualidade desse texto na implementação como nós vimos aqui no decorrer desse nosso encontro no mais agradeço a vocês aos telespectadores as perguntas como um todo bem como convido vocês a assistir o nosso próximo encontro a nossa terceira aula sobre o poder constituinte e o sistema de maiorias até a próxima ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Tchau, tchau.